Na carta aos candidatos, o CalBR fala em valorizar a arquitetura e o urbanismo. Esse é um bom projeto, mas ninguém valoriza aquilo que não conhece. Por isso é importante garantir mais espaço para essas atividades nas mídias que hoje, aparentemente, são mais democráticas do que antigamente. O Brasil tem boas experiências a conhecer no seu passado e representar isso é uma maneira de valorizar a arquitetura e o urbanismo.